Ih, tô indo pro encontro, hein? Look aprovado? Encontro? Assim? Tá muito simples, tem que ter uma jaqueta Já que você vai pro encontro, tem que ter acessórios E um chapéu pra ficar bem cheio Não pode faltar um ator muito de botão Ai, eu tô animada pra ver como ele vai ficar Também, pode vir, Léo! É, tem alguma coisa errada Claro, o segredo é ser você mesmo Ser eu mesmo, não é? Galera, tô chegando! E aí, aprovado agora? Aê, caramba!